Hello, 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 vamos fazer um teste aqui, né, ver se tá rolando, tá rolando, alô, alô, dois minutos atrasados, ver se tá rolando aí, eu tenho que editar esse aqui breve, eu tenho que editar esse aqui, eu tenho que editar isso, opa, opa, e aí galera, boa tarde pra vocês, a sombrinha não está aparecendo, porque tá do lado contrário, a sombrinha, cor de rosa, pra combinar com a minha camisa, fica do lado de cá, ó, cenário, e aí pessoal, esse entorno toca brega rock, oi, 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 e aí galera, estamos aí, já tem a galera chegando aí de leve, e aí, dá um play, dá um play, chat ao rio, Elivone Campos, Záureo, a galera já tá aí, ó, o Rafa não chegou ainda não, Luana, boa tarde prima, Kishen Andrade, boa tarde, e aí galera, hoje eu vou tocar brega rock, pra vocês, totalmente diferente, na última eu toquei The Rue, hoje eu vou tocar brega rock, viu gente, vou botar essa sombrinha aqui, pra trás, pra combinar com a camisa, né, tô atrás dela, né, na verdade, então eu vou ter que trocar de lugar aqui, aí, agora vai ficar mais legal, aí eu põe esse violão pra cá, esse também pra cá, aí, ó, pra ficar mais amostra agora, né, a sombrinha, pra combinar com a camisa, pra dar um ar de brega rock, eu, 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 eu não tô nem com óculos escuros, né gente, eu queria tá com óculos escuros, amarelo, alguma coisa assim, entendeu, mas, não estou, opa, opa, vocês tão me ouvindo bem aí galera, como é que tá aí, vamos ver aqui, galera está chegando aí, vamos lá, tão me ouvindo bem aí, tá tudo tranquilo, acabando de fazer aqueles preparativos finais, né, tô com a gola hoje bem, bem baranguesima, tá tudo bacana, Marco Aurélio Cota Jr., mais uma live histórica, valeu Marco Aurélio, pode crer, tamo junto velho, vamos lá galera, pô, a live de hoje vai ser baseada, num disco que eu gravei em 2015, que foi um sucesso de fracasso, a gravadora pediu pra eu gravar o disco, não fez nada com o disco, e eu também fui caçar, fazer alguma coisa com o disco, acabei tomando por prejuízo danado, mas, ficou pra história, né, eu, eu, eu gravei em, em 2014, um disco chamado, Volume One Man Band, que saiu pela Sony, e nesse disco eu, eu, eu gravei uma música do Renato Barros, né, que o Roberto Carlos gravou, que é Você Não Serve Pra Mim, e aí, é, o pessoal da gravadora pediu, Gleis, faz um disco todo nessa onda, o diretor da gravadora pediu, aí eu fui, fiz, na maior pressa, fiz o disco e tudo mais, e eles falaram o que ia fazer, o que ia acontecer, cara, eles nem divulgaram o disco, eu tenho que agradecer ao, apesar de tudo, eu tenho que agradecer ao, ao meu querido amigo, Emerson Nogueira, porque se não fosse ele, não ia acontecer nada disso, porque o disco, o volume, o Homem Band, foi lançado pelo selo, versão acústica, que era um selo do Emerson, né, e nesse disco, eu, eu gravei a música, Você Não Serve Pra Mim, que, aí o pessoal da Sony gostou, e o diretor pediu pra fazer um disco, na onda, do, do Você Não Serve Pra Mim, aí eu resolvi fazer esse disco, brega rock, tecno pop, aí eu, comecei a, 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 fazer as prévias do disco, e tudo mais, né, as prévias todas, e a primeira música que eu, que eu gravei das prévias, e já ficou pro disco, foi essa que eu vou começar, é, o, a live pra vocês agora, e hoje eu vou tocar coisas bregas mesmo, misturado com um pouquinho de rock, e são músicas que fizeram parte da minha vida, que fazem parte do meu repertório, e eu sempre gostei de tocar essas coisas, também, ouvi isso desde pequeno, né, e, é isso aí galera, eu vou tocar hoje pra vocês, brega rock, tecno pop, vou, só que eu vou fazer um, um acústico, né, e, espero que vocês curtam, e vamos nessa, né, tamo junto, é isso aí, eu com minha camisa, pra combinar com a sombrinha, faltou só um óculos colorido, boa tarde aí ó, Patrícia Meira, Áureo, Marco Aurélio, Cota Jr., Livoni, galera toda presente aí, obrigado galera, vamos nessa, acabar de fazer os acertos, os finais, né, e vamos nessa, essa live também tem um, tem a parceria e o patrocínio da Audio e Video PL, Audio e Video que me deu esse violão maravilhoso, Streamberg, presente, né, e eu vou usar aí hoje, praticamente o tempo inteiro, vou tocar com ele, né, parada pra lá um pouquinho, se não, o desastrado, o rei são todos, acabar esbarrando, e é isso galera, Audio e Video PL, muito obrigado meu amigo, ler a galera toda, quem quiser comprar instrumentos com preço ótimo, instrumentos de qualidade, acessórios também, Pedro Leopoldo, em Pedro Leopoldo e região, Audio PL, pode crer? Vamos nessa, deixa eu baixar aqui um pouquinho, pra vocês verem essa cara feia minha, vamos nessa, finaliza a viola, e vamos que vamos, Pico chegou aí também, boa tarde Pico, vamos nessa, tá chegando o som legal pra vocês aí, turma? Espero que sim, espero que sim, esteja chegando, pra vocês, o som, da maneira possível, da melhor maneira possível, eu deixei até a barbicha hoje, pra ficar mais brega, com a camisa, bonita aí, que vocês estão vendo aí, né? Vamos nessa, Léo de Irias, tá aí hoje, grande, talentoso, querido amigo, que sou fã, Flavinha, então vamos nessa galera, vou começar, com essa música, que foi a primeira prévia, que eu fiz pro disco, os caras da Sony, ô Gleice, grava um disco, grava um disco aí, todo nessa onda do, você não serve pra mim, aí eu, essa foi a primeira que eu mandei, e ficou, e vou começar ela, pra vocês, porque essa música é do rei do brega, gente, entendeu? Quem que é o rei do brega? Quem que é o rei do brega? Reginaldo Ross, então vamos lá. Porra, já comecei a arrebentar na corda, olha só, gente, olha só, aê menino, isso também é bruto, vamos pegar outro violão, né gente, isso também é bruto, olha aí, isso aqui, gente, porque isso é corda velha, entendeu? Olha, eu tô de bichote também, olha, vou pegar o outro aqui, na verdade, eu vou pegar o outro violão galera, porque esse violão que arrebentou a corda tem a sonzeira mesmo, e o que é que para com ele é só o epifone meu aqui, então eu vou pegar o epifone, tomara que não arrebente a corda também, é porque o cara toca muito fraquinho, né gente, eu nem dei a primeira porrada no violão, já arrebentou a corda nova, isso acontece gente, isso acontece nas melhores famílias, vamos lá, primeira música já arrebentou uma corda, agora, se arrebentar desse, aí eu toco no ovejo, porque o ovejo, o som dele é mais fraquinho, e tem os nylon também, o nylon também é zangado, qualquer coisa, se arrebentar desse, eu passo para o nylon, porque aquele violão ia ser o principal de hoje, não, mas eu arrebentei a corda do bicho, como isso acontece, ô danado, isso aqui dá para ver que é ao vivo mesmo gente, não tem Coreia-Coréia não, o sistema é bruto, Léo falou que mão de pilão, vamos lá, a ah, o sistema é bruto, Tchau, tchau. Garçom, aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom, no bar todo mundo é igual Meu caso é mais um, é banal Mas preste atenção, por favor Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar E deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se pegar no sono, me deixe no chão Garçom, eu sei, eu estou enchendo o saco Mas todo bebum fica chato Valente e tem toda razão Garçom, mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso me peço atenção Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar Mandou uma carta Mandou uma carta pra me avisar E deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se pegar no sono Me deixe no chão Me deixe no chão É galera O sistema é bruto E aí, tá legal o som aí galera? Me fala aí se a voz tá legal Se tá chegando bem Se estão me ouvindo bem Se tá baixo Vamos lá Algumas músicas eu não sei Todas Algumas músicas eu não sei todas Na verdade eu não sei todas as músicas de cor Então eu tenho que Tenho que fazer umas colinhas aqui gente Vocês não reparam não, tá? Vamos lá Vamos lá galera Essa aqui é outra também que eu gravei Mas não entrou no disco E depois eu lancei ela como single E também a Sony não fez bosta nenhuma Não divulgou nada, zero Eles não botaram nem um post no Instagram O Emerson ficou bravo demais com isso Vamos lá Eu, todo teu Minha, toda minha Juntos, esta noite Hoje Quero te dar todo o meu amor Toda Minha vida Que eu Te procurei Hoje Sou feliz Com você que é tudo o que eu sonhei Ah, eu te amo Ah, eu te amo Ah, eu te amo Meu amor Ah, eu te amo O meu sangue ferve por você Você Me enlouquece Você Você É o que quero Eu sou Prisioneiro 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 Desse seu amor Toda Minha vida Eu Eu Te Eu Eu Hoje sou feliz Com você que é tudo o que eu sonhei Ah, eu te amo Ah, eu te amo, meu amor Ah, eu te amo O meu sangue ferve por você Ah, eu te amo Ah, eu te amo, meu amor Ah, eu te amo O meu sangue ferve por você Ah, eu te amo Ah, eu te amo, meu amor Ah, eu te amo O meu sangue ferve por você Ah, o Rogerão tá aí Não acredito, velho Que beleza Tamo junto, vambora Vamos, caralho O Rogerão tá aí, olha só Que massa, velho Então vamos lá Essa abre o disco Brega Rock, Tecnopop Se fosse hoje em dia Eu nem ia gravar essa música, não Mas não tem nada a ver, né, gente Política com música O cara que escreveu essa música É um grande compositor e tudo mais Mas é um bolsominion, entendeu? Mas, indiferentemente das políticas Das pessoas, das vidas que nós vivemos Das coisas dos mundos Eu respeito o trabalho dele como artista E sou fã dele como compositor E como cantor E eu abri o meu disco com essa música Então eu vou tocar pra vocês Não vou negar que sou louco por você Sou maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho do céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fã Na minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente De novo alucinado Meio inconsequente O caso complicado de se entender É o amor Que desce com minha cabeça E me deixa assim Faz eu pensar em você E esquecer de mim E faz eu entender Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão E fez eu entender Que a vida é nada sem você Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho do céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fã Na minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente O louco adocinado E consequente O caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu entender Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão E fez eu entender Que a vida é nada sem você Vamos lá Brega rock Tecnopop pra vocês Acústico Cara, essa música Eu vou cantar agora É a segunda música do disco E eu gravei Porque eu Ah, eu sou Fanzíssimo Do Odaer José Que é o ícone também, né? Na música romântica Na música brega Seja o que for Do rock Dos anos 70 E hoje em dia Que o Odaer José Tá aí até hoje, né? Fabuloso Aí, mas Eu comecei a ouvir Essa música mesmo Porque tinha um bar Que eu tocava lá Em Ipatinga O Bom Ré Mifá Aí chegava uma hora, velho Que só ficava a galera Do Goró Os loucos Noiados no bar, entendeu? E já tava na hora de ir embora Na hora de fechar E o dono lá O saudoso Moreira Que já faleceu Faleceu ano passado Na verdade Ou esse ano Não me lembro O Moreira Colocava essa música No repeat, velho Pra galera A galera Ficava tipo assim A música tocava Às vezes 30, 40 vezes A mesma música Então Eu vou tirar você Desse lugar Ficava tocando, tocando E o povo ficava puto pra caralho Pô, Moreira Pô, e aí A galera ainda ia embora Quem tinha, por exemplo Quem era de outra cidade Não sabia o esquema do bar Ia embora Porque não aguentava mais Ouvir a música Então a música Era justamente pra isso Pra tirar o povo Pro povo ir embora, sacou? Aí eu falei Não, eu tenho que gravar essa música Quando eu fui gravar O Brega Rock Tecnopop Então eu vou tocar pra vocês Do ícone O Daí José Vou tirar você Desse lugar O Nessa Lindomar Gomes Tá aí, ó Grosso modo filmes, hein? Grosso modo filmes Aí foi heavy metal Vamos nessa, galera Olha Na primeira vez que eu estive aqui Foi só pra distrair Eu vim em busca do amor Olha Foi então que eu lhe conheci Naquela noite fria Em teus braços Da tristeza esqueci Olha Olha A segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra distrair Eu senti saudade de você Olha Eu precisei do seu carinho Pois eu me sentia Pois eu me sentia tão sozinho Já não podia Mais lhe esquecer Vamos lá Eu vou tirar você desse lugar Vou levar você pra ficar comigo E não me interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar E vou levar você pra ficar comigo E não me interessa O que os outros vão pensar Eu sei Que você tem medo De não dar certo Diz que o passado está sempre perto E que um dia eu posso me arrepender Eu sei Eu quero Que você não pense em nada triste Pois quando o amor existe Não existe Tempo pra sofrer Diz aí Eu vou tirar você desse lugar E vou levar você pra ficar comigo E não me interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar E vou levar você pra ficar comigo E não me interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar E vou levar você pra ficar comigo E não me interessa O que os outros vão pensar O daí, José, galera É, ué Agora eu vou tocar a música do Renato Barros Que deu origem ao disco Brega Rock Tecnopop Como eu disse aí no início Eu gravei um disco em 2014 Volume One Man Band E gravei essa música no disco Aí o diretor artístico da Asfone Pediu pra eu gravar um disco Eu gravei o disco Mas a Asfone não fez nada Até hoje não recebi nem um centavo Por causa do disco, gente Nada de divulgação Nada Eles não fizeram nada E eu fiz o disco assim Todo com a Sony falando O diretor artístico dando Dando os toques todos E até hoje, galera Desde 2015 Mas enfim Eu gravei as músicas que eu gostava E pronto Ficaram registradas E eu resolvi tocar pra vocês hoje E essa é a música que originou o disco Escalou, né, gente? Não para nada afinado, né? Não fique triste, não se zangue Conto do que eu vou lhe falar Sinto demais, porém agora Tenho que lhe explicar Você comigo não combina Não adianta nem tentar Não vejo mais razão nenhuma Para continuar Não quero mais seu amor Não pense que eu sou ruim Vou procurar outro alguém em você Não serve pra mim Não serve pra mim Uma palavra de carinho Jamais ouvi você falar Teu beijo tão indiferente Foi o que me fez pensar O tempo que eu estou perdendo No amor que eu tenho para dar É desistir alguém querendo E o que você não quis ligar Não quero mais seu amor Não pense que eu sou ruim Vou procurar outro alguém em você Não serve pra mim Não serve pra mim Não serve pra mim Pode ser que alguém me queira dar um grande amor Quero que você seja feliz Quero que você seja feliz Quero que você seja feliz Com outro alguém em você Não quero mais seu amor Não pense que eu sou ruim Vou procurar outro alguém em você Não serve pra mim Não serve pra mim Não serve pra mim Não serve pra mim Galera, se vocês forem nas minhas playlists do Spotify, vocês vão ver Eu gosto de tudo, gente Eu gosto de ter um carreiro e pardinho até a sepultura, entendeu? Cara, e tem umas músicas Hoje em dia tá difícil, né? Na mídia brasileira sai coisa boa, sim Eu acho que eles conseguiram ultrapassar a barreira do brega Chegaram na barreira do grotesco Principalmente a galera do sertanejo universitário Que eu achei que era legal no início Mas depois ficou tudo mais do mesmo A mesma coisa O cara cantando tudo assim E também, sei lá Tem muita coisa, né? A música pop também tem muita coisa Cara, se bem que no Brasil Acho que as canções pop estão bem melhores Do que também são pops, né? O sertanejo universitário, né? Mas os caras baixaram o nível demais, né? Subiram o nível de ruindade demais Mas de vez em quando aparecem umas músicas muito boas Muito mesmo Então não é à toa que as músicas fazem sucesso Porque ou são muito boas ou são muito ruins Ruins, né? E essa é uma delas, galera Que conta também a minha história Que conta a história da maioria das pessoas Que passam por isso E, cara, essa música é muito boa É muito boa mesmo E ela tá na minha playlist Mesmo E eu gosto de ouvir Eu ouço com a Clarinha A gente canta Eu gosto dessa música mesmo Porque eu acho ela uma música sensacional, galera E vou cantar essa música Porque ela não é um brega rock Mas é um brega Sabe? É tipo uma pisadinha, sacou? Que tem aquelas baterias Cara, mas essa música é muito boa E eu canto ela nos shows E vou cantar pra vocês agora E vou misturar com uma banda Que é a banda mais baranga do rock Que é o Bondiove Que é uma banda também que Tipo assim O Bondiove é tipo a trilha A trilha de terror da minha vida E é uma banda baranga pra caralho E eu gosto de misturar esses baranguismos Claro que o Aldair Playboy ganha do Bondiove E é legal no começo da música Ele fala Aldair Playboy Vamos lá Essa é pra Clarinha Clarinha Tá ouvindo aí? Abre o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu criei Eu criei Entreguei Meu coração logo se machucou Doite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Abre o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Confiei Entreguei Meu coração logo se machucou Doite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Me fez entender E minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você 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 Imaginando, mas como eu pude cair nessa falsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Essa música é boa pra caralho, galera Olha aí, playboy É, ué Mais um que tá no disco Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que marcam O sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Eu tive um amor Fui rico de amor Fui rico de amor E hoje estou Fui rico de amor Fui rico de amor Fui rico de amor No hospital No hospital Na sala de cirurgia Pela vidra Me despedir Essa aqui, ó Essa aqui Eu ouvi demais Quando eu era menino Lá em casa tinha o disco Os Grandes Sucessos De Armado Batista Não ia ouvir Se tem demais Essa é a minha preferida Eu me lembro Era tarde de domingo Eu passeava Do meu carro Com meu bem Fazendo planos Tão bonitos Pra nós dois Eu já sabia Que era nossa despedida Sabe, naquela avenida Aconteceu logo depois Num cruzamento Tão normal de uma cidade Em alta velocidade Alguém veio sobre mim Tentei fugir Saindo para o outro lado Mas fiquei desesperado Quando vi que era o fim Um acidente Tão de repente Acaba toda a alegria De alguém É nessa hora Que a gente vê Não vale nada O dinheiro Que se tem Meio confuso Acordei no hospital A dor maior Eu senti no coração Entre soluços Entre soluços Arrisquei a perguntar Mas já sabia Pela cara das pessoas Que não eram nada boas As notícias pra me dar Num cruzamento Tão normal de uma cidade Em alta velocidade A morte veio e a levou Tentei fugir Da minha realidade Pensei na felicidade E pouco tempo durou Um acidente Tão de repente Acaba toda a alegria De alguém É nessa hora Que a gente vê Não vale nada O dinheiro que se tem Um acidente Tão de repente Acaba toda a alegria De alguém É nessa hora Que a gente vê Não vale nada O dinheiro que se tem Essa eu gostava pra caramba Deixa eu ver se eu... Essa aqui eu nunca toquei Vou tocar a primeira vez hoje Essa aqui abriu o disco Ela tinha um arranjo Com uma banda, menino Nossa, era bom pra caralho Aqui, ó Era um... Como é que era o arranjo? Vou dar um alô pra galera aqui Flavinha Luciana Elivone Patimeira Tamo junto Mamãe Essa é... Não, essa é boa demais É... Só não vou... Eu vou cantar no tom da Madonna, né? Ela... Só de te ver acho que vale a pena Ai de você se eu te puser as mãos Esse teu corpo de pele morena Me envenena de excitação Eu tô com dor e ninguém me segura Tô muito louco, tô de alto astral Você é via vitamina e cura a minha mistura de bem e do mal Meu coração bate mais excitado Eu tô com vibra de tanto querer O teu pedaço de amor e pecado O teu pedaço de amor e pecado É o lugar que eu quero comer Meu coração bate mais excitado Eu tô com vibra de tanto querer O teu pedaço de amor e pecado É o lugar que eu quero comer É bom pra caralho isso Chama-se vitamina e cura, galera Grande amado Batista É... Ô gente, tem a Quecara também, vocês lembram? A Quecara que dançava tudo? Que é também uma vertente da música brega, né? Era... Berto Barbosa Ela cantava... A doce que é meu amor A doce que é meu amor A minha vida... Dançava tudo requebrado assim Bom pra caralho também, galera O Beto Barbosa tem vinil dele aqui, ó Tinha aquela... Preta Fala pra mim Para contar, poder contar Fala o que você sente por mim Bateu legal Bateu forte a capoeira Virou de doce Minha cabeça Vocês lembram disso, galera? Isso também é um... É uma vertente da música brega Apesar desses caras terem roubado O ritmo, né? Do Holodun Mas antes do Holodun ainda tinha Reflexos da Mãe África Quem lembra disso, gente? Reflexos, gente Quem lembra de Reflexos, né? Sené, sené, sené Sené, senegal Sené, sené, sené Sené, senegal Diz o pobão do Senegal Regiê Diz o pobão do Senegal É o mesmo ritmo, né? E aí, aí, aí Aí, aí, aí Pá, ó Reino de lá De Amacali Povo de Dakar Beco, Bruzeleia Avançam pelas ruas centrais da cidade Senegalesas Mulheres vaidosas Mostrando intensidade Incorporada no só movimento Prenético do Carnaval Mas bom pra caralho Tinha também O S.A. Criaram-se vários reinados O povo de Meridas Ficou consagrado Libertou saudável Ipa, tu, cidade sagrada A rainha Esqueci lá É uma letra E aí, saca-la-vazona E aí, saca-la-vazona E aí, saca-la-vazona E aí, saca-la-vazona Madagascar Ilha, ilha do amor É tudo, é tudo mesmo O ritmo de preta A Timo que eu também gostava Tire, tire o chapéu E levante a mão Diga não apartai Liberte Mandela Nosso grande irmão Quem lembra disso? Diga não apartai Liberte Mandela Nosso grande irmão Batalhas e conflitos Batalhas e conflitos Vítima de sofrimento Sou eu, negro bonito Desabafando meu sentimento Batalhas e conflitos Vítima de morto De sofrimento Sou eu, negro bonito Desabafando meu sentimento De geração em geração Que é discriminado negão E hoje somos cultura Nosso grito de força É a nossa união De geração em geração Que é discriminado negão E hoje somos cultura Nosso grito de força É a nossa união Diz aí Tire, tire o chapéu E levante a mão Tire, tire o chapéu E levante a mão Diga não apartai Liberte Mandela Nossos grandes irmãos Nosso grande irmão Diga não apartai Liberte Mandela Nosso grande irmão É a mesma coisa, né? Fala pra mim Então eu acho que tem Tem um negócio a ver, né? Eu acho que uma geração Vai pegando um trem da outra E vai, né? Tem um breguismo Nesse negócio aí Acho que o Beto Barbosa Pegou esse E colocou Uma letrinha mais brega Porque o reflexo Era só Era só letra Histórica mesmo Falando da mãe África Pagana E por aí vai Entendeu? Aí o Beto Barbosa E vários outros Pegam os ritmos E põem os requebrados No meio Os adocicando O trem mesmo Mas é legal, né gente? Isso é a história Da música brasileira Vamos nessa E por falar a história Da música brasileira Galera Esse cara Que é o Tim Maia Inclusive se o Henrique Estiver aí Quero mandar essa pra ele Tim Maia sempre gravava Coisas Tipo Ele sempre gravava Eu faço Um lado do disco Eu faço Mela cueca E o outro Eu faço Esquenta sovaco Era sempre assim E no lado Mela cueca Galera Era mela cueca mesmo Então tinha coisas Breguíssimas E tinha uns caras Que eram profissionais Pra escrever isso Hoje em dia tem vários Que eu nem sei o nome deles Esses caras que escrevem aí Pra esses sertanejos universitários Mas antigamente tinha Michael Sullivan E Paulo Massadas Carlos Cola Darcy Rossi Que escrevia pro sertanejos Mas Michael Sullivan E Paulo Massadas Cara Esses caras escreveram Muita coisa Muita coisa Pro Tim Maia Sandra de Sá Roupa Nova Cara Pra muita gente Que fez sucesso Na década de 80 70 também Mas eu acho que o auge deles Foi 80 e 90 E eles escreveram Essa música pro Tim Maia E Tim Maia gravou E eu também gravei No disco Brega Rock Tecnopop E vou tocar pra vocês Aqui agora A minha versão acústica De Me dê Motivo Dá mais uma boa tarde Pra galera aí Rafael Rossoni Meu brother Wilson Fonseca Elivone Campos Alexandra Gambiraz A galera Sempre presente Christian Tirando a poeira Do fundo Do baú É isso aí galera Luciana Almeida Legal demais Todo mundo tá aí Clânica aí Luciana Almeida Flavinha Vamos lá né galera Hoje o repertório Vai ser grande Vocês podem Pode esperar Que tem muita coisa Brega aqui pra vocês Eu gosto de muita coisa Gente Dessa onda brega Então eu tenho que Trocar tudo Né Então vamos lá É Engraçado Às vezes A gente sente Fica pensando Que está sendo amado Que está amando E que encontrou tudo Que a vida poderia oferecer Em cima disso A gente constrói Os nossos sonhos Os nossos castelos E cria um mundo De encanto Onde tudo é belo Até a mulher Que a gente ama Vacila E põe tudo A perfeição Me dê motivo Pra ir embora Estou vendo a hora De te perder Me dê motivo Vai ser agora Estou indo embora O que fazer Estou indo embora Não faz sentido Ficar contigo Melhor assim E é nessa hora Que o homem chora A dor é forte Demais pra mim Já que você quis assim Tudo bem Cada um pro seu lado A vida é assim mesmo Vou procurar E sei que vou encontrar Alguém melhor do que você Espero que seja feliz No seu novo caminho Ficar contigo Não faz sentido Melhor assim Me dê motivo Me dê motivo Foi jogo sujo E agora eu fujo Pra não sofrer Fui teu amigo Tirei o mundo Você foi fundo Quis me perder Agora é tarde Não tem mais jeito O teu defeito Não tem perdão Eu vou Eu vou Eu vou à luta Filha da puta Não vale a pena Sofrer em vão Pode crer em vão Pode crer você Pois também Não podia me fazer O que fez E por mais que você Tente negar Me dê motivo Pode crer eu Eu vou sair por aí E mostrar que posso ser mais feliz Feliz Encontrar alguém que saiba me dar Me dá motivo 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 Com esse calor O violão desafina mesmo Gente O sistema é bruto Vamos lá né galera O Rafa falou que não está tendo Envergadura moral Para ver essa live hoje Espera aí galera Tem um Dô um negocinho aqui O sistema é bruto Vamos lá né galera Essa aqui também Eu gravei no meu disco E não podia ter deixado De gravar né Você é a luz É a estrela e lua Manhã de sol Meu iaia Meu iô iô Você é assim Nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me suja de carmim Me põe na boca o mel Louca de amor Me chama de céu E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Você é fogo Eu sou paixão Você é a luz É a estrela e lua Manhã de sol Meu iaia Meu iô 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 Meu iô 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 Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me suja de caminho Me põe na boca o mel Louca de amor Me chama de céu E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é a luz É a estrela e o ar Banha de sol Meu iaia, meu iô iô Você é assim Com o caminhão Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão É isso aí, galera Outro cara que eu não podia deixar de tocar Que eu gravei também Essa música eu gravei no disco Paulo Sérgio, galera Maria, é pra você Eu te amo Eu te venero És para mim Tudo, tudo o que eu quero Eu te amo Eu te venero És para mim Tudo, tudo o que eu quero Não adianta insistir Não vou deixar você partir As nossas brigas sem razão Não são motivos pra separação Eu duvido que na vida Alguém viva só de união Por ciúme a gente briga E é sinal que ainda existe Um amor no coração Pois eu te amo Pois eu te amo Eu te venero És para mim Tudo, tudo o que eu quero Eu te amo Eu te venero És para mim Tudo, tudo o que eu quero Não adianta insistir E novamente volte a sorrir Esqueça tudo o que eu falei O que você falou Já esqueci Veja só quanta besteira Nós falamos Nós falamos ao brigar Você diz que eu não presto Eu digo que te detesto Digo coisas sem pensar Pois eu te amo Eu te venero És para mim Tudo, tudo o que eu quero Eu te amo Eu te venero És para mim Tudo, tudo o que eu quero Outra música que fez muito sucesso Com o Paulo Ricardo Essa eu não gravei Vamos ver qual o tom que vai ser Índia seus cabelos Nos ombros caídos Negros como a noite Que não tem lua Seus lábios de rosa Para mim sorrir E a doce meiguice Desse seu olhar Índia da pele morena Sua boca pequena Eu quero beijar Beijar Índia sangue e tupi Tens o cheiro da flor Vem que eu quero te dar Vem que eu quero te dar Todo meu grande amor Quando eu for embora E você me deu E você me deu Me deu Me deu Vem que eu quero te dar Imagem Sempre comigo vai Dentro do meu coração Flor do meu par Paraguai Paulo Sérgio Mãe Mãe é aquela Parece que eu sabia Que hoje era o dia De tudo terminar Eu logo notei Quando telefonei Pelo seu jeito de falar Eu nunca pensei Quem eu tanto amei Fosse assim me desprezar Mas o mundo é grande Eu pensei Aonde Alguém admira Já que terminou Só me resta agora Um adeus final Te amar demais Ser um bom rapaz Foi o meu mal Te amar demais Ser um bom rapaz Foi o meu mal Essa música está entre A Jovem Guarda E o Brega Mais ou menos Mais ou menos Essas músicas Elas têm uma influência forte Das guitarras Isso vem do Oh please Diana Vem aqui Não Então isso tem muito Na música belga Então tinha isso Na música Um milionário Essa eu gravei também Pra quem quiser ouvir Tá lá no Spotify Solinho de guitarra Então essas músicas Tem Oh my darling Please surrender Sabe Oh my darling Please surrender Então essas músicas Tem Muita coisa brega Tem essa conotação Eu acho que vem dessas músicas Né galera É isso Então agora Por falar nisso Cara Eu vou ver se eu lembro Alerta dessa música Essa música é de uma dupla sertaneja Mas que gravou essa música Gente vocês tem que ouvir Isso que é engraçado Pra caralho Chama noite fria A música tem um teclado Fica Sabe aqueles pé de galinha Teclado pé de galinha Assim ó Fica o tempo inteiro E fica uma guitarra Uma noite fria Soluçando de dei meu adeus Nos meus olhos o pranto caía Quando seus lábios molharam os meus Essa noite guardei por lembrança Uma noite mais triste da vida Trago ainda agavado na mente A nossa triste cruel Cruel despedida Aí eu te baixo vai Quando os anos passaram tristonhos Ao teu lado não pude voltar Aí entra o cara Quando um dia morreram o teu sono Foi te disseram que eu tinha o ló Caraca Lá embaixo Vocês tem que ouvir isso gente É muito hilário É Te bagimiltinho Noite fria Isso é também um clássico Da música sertaneja brega Sacou? Só que Eu não consigo não É um grave Feio pra caralho Que o cara faz Vocês tem que ver Vale a pena Viu? Noite fria Te bagimiltinho Vale a pena escutar E tem essa levada Esse tipo ovo mexido Bomba caralho Deixa eu tomar mais uma água Porque o sistema é bruto Quem tá aí? Flavinha, Hugo, Francisco Priscila Novaes Miriam, Fátima, Mota Um abraço pra todos vocês aí Opa Ó gente Copo vazou uma água gelada Aqui na barriga Menino Mas foi tipo uma facada Que deu aqui Corpo quente, né? Lívio de Paula Silva Também chegou aí Um abraço Lívio É isso mesmo, né? E agora, gente Eu vou cantar É o cara que teve Aquele O ídolo, né? O ídolo da música brega Quem é o ídolo? O rei? O rei é o Reginaldo Rossi Mas o ídolo Chama-se Evaldo Braga Eu vou cantar pra vocês agora Sorria Tá aí felicidade Que você procurou Sorria, meu bem Sorria Você hoje chora Por alguém que nunca lhe amou Sorria, meu bem Sorria Você sempre me dizia Que em rir por último Rir melhor Chorar 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 Pra quê? Chorar Chorar Você deve sorrir Que outro dia será bem melhor Querida O seu erro você vai pagar Entenda Eu não posso mais me aconselhar Confesso Que você foi o meu grande amor Sempre sorria Sempre sorria Se começou Sempre sorria Sempre sorria Se meu amor Sorria Meu bem Sorria Sorria Você sempre me dizia Que em rir por último Rir melhor Chorar Pra quê? Chorar Você deve sorrir Que outro dia será bem melhor Querida O seu erro você vai pagar Entenda E entenda Que eu não posso mais me aconselhar Confesso Que você foi o meu grande amor Sempre sorria Sempre sorria Se começou Sempre sorria Sempre sorria Se meu amor Sempre sorria Sempre sorria Sempre sorria Se começou Sempre sorria Sempre sorria Sempre sorria Meu amor Mentira Tudo mentira Tudo mentira meu amor Essa tá no disco também Vieram me contar E até jurar Que é de outro Que tu gostas Fingi que não liguei Mas quase Meu amor Cai de costas Me digas Me digas que é mentira Tudo isso que eu ouvi Naquele instante Só Deus sabe Como eu sofri Mentira 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 Eu sei que é mentira 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 Te amo com ternura Sei que também gostas de mim Meu amor Mentira 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 Eu sei que é mentira 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 Te amo com loucura Contigo eu quero ser feliz Mentira Mentira Tudo mentira Que uma boa Mentira 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 Eu sei que é mentira 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 Te amo com loucura Sei que também gosta de mim Meu amor Mentira 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 Eu sei que é mentira 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 Te amo com loucura Contigo eu quero ser feliz Mentira 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 Tudo verdade Tudo mentira Tudo verdade Oh, Rafa Rossoni, meu amigo Vou cantar essas músicas Vegas pra vocês Essa aqui minha mãe gosta demais, gente Maria, pra você também É, ué Eu nunca cantei essa música também não, gente É possível que não tenha a lenda dessa música aqui, gente Ajuda aí, Cifra Club Ah Sinto que é grande a tristeza Intenso o inverno O meu destino cruel Me expõe ao inferno Em nada mais posso crer Pra mim nada existe Somente eu sei dizer Por que vivo tão triste Sinto uma cruz que é carrego Bastante pesada Já não existe esperança Do amor que morreu A solidão, a amargura Desprezo e mais nada Vou amargando a sorte Que a vida me deu Vou caminhando tão triste Na noite escura Meu coração vai sofrendo Minha alma murmura Quem de amor me chamava Na hora da ceia Na hora da ceia Desprezo e mais nada Desprezo e mais nada Vou amargando a sorte Que a vida me deu Que a vida me deu Sinto uma cruz que é carrego Bastante pesada Bastante pesada Já não existe esperança No amor que morreu A solidão e amargura Desprezo e mais nada Vou amargando a sorte Que a vida me deu Que a vida me deu Eu gosto desse Sinto uma cruz que é carrego Isso é bonito pra caralho Parece aqueles arranjos Daqueles dobrados Daqueles bandas no interior Sinto uma cruz que é carrego Bastante pesada Muito bom Muito bom, galera Ó Eu acho que essa música Ficou batida demais, gente Mas como é que eu vou tocar Um brega sem tocar ela? Vou tocar pelo menos um pedacinho Porque essa música Faz parte, né, gente? Não tem jeito, não Todo mundo sabe cantar essa música É igual Evidências Também depois eu vou tocar Evidências, né? Claro que eu vou tocar Mas isso aqui Todo mundo sabe cantar, né, gente? O brasileiro que não sabe Cantar isso aqui Não tem jeito Vamos lá Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul É só para cumprir É só para cumprir tabela, viu, gente? Só um pedacinho Mas essa introdução é bonita demais Muito bonito Isso é bonito, né, gente? Não é à toa que fez sucesso pra caralho E faz até hoje Agora essa aqui, gente Essa aqui Acabou que virou Sei lá Isso é final de 90? Ou começo de 2000 Sei lá Também virou um hino, né, galera? Essa aqui Não podia deixar de tocar também, não Tenho vontade de gravar essa música um dia Se eu for gravar um Brega Rock número 2 Eu vou gravar essa Vamos ver o tom Estava com desdém Quando ela apareceu Seus olhos que faziam O óleo Me estremeceu Meus amigos falam Que eu sou demais Mas é somente ela Que me satisfaz Mas é somente ela Que me satisfaz É somente ela Que me satisfaz Você só colheu O que você plantou Por isso que eles falam Que eu sou o sonhador Me diz o que ela Significa pra mim Se ela é um morango Aqui do Nordeste Tu sabes Não existe Só cabra da peste Apesar de colher As batatas da terra Com essa mulher Eu vou até pra guerra E aí? Isso é difícil demais de cantar gente Pra fazer essa nota Lá em cima Só que o Laíton canta Muito mais alto Do que isso galera É muito alto E ele canta muito afinado Pra mim mesmo É muito difícil Fazer esse Ficar afinado Sem fazer seu vibrato Sabe? É amor É amor É amor Não é que a minha voz Não é limpinha né? O Laíton canta É muito viu gente Essa também não podia deixar de tocar Morango do Nordeste Isso é bom pra caralho Aproveitar O tom Do Morango do Nordeste E vou tocar uma coisa Que foi Nos anos 90 Ficou meio barango Também Que foi a música caipira A música romântica Aí veio aquele boom Leandro Leonardo Zé de Camargo Luciano César de Paulinho Christian Ralf Jean Giovanni Não é Maria Não é fácil ficar sem você Minha menina Acordar toda noite E ver Você não está De manhã Quando eu colo o café Através da cortina É difícil conter o desejo De te encontrar E nos anos vazios Vontade louca De te amar Mais uma vez Será que todas as Pessoas deste mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transação Um caso e nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo Te esquecer E tem aquela Maria Às vezes me pego Sozinho Pensando em você Bate a saudade No peito Querendo te ver Eu saio por entrar No titão De uma rua Qualquer Ele encontrar O seu corpo Em outra mulher Mas nada que vejo É igual a você Não vejo o vazio Sinto o vazio O mesmo prazer Tá sempre faltando Uma coisa Pra me completar Por isso que eu fico Pensando em nós dois O jeito que era Durante e depois Um cheiro gostoso De amor Solto no ar Cadê você Cadê você Que não viu por onde andei Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você Onde foi que se escondeu Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você E não viu por onde andei E não vi por onde andei Por você eu me tornei Caçador de coração Aí deu né Maria Aí deu né Maria Ai ai Eu morro que tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos sentidos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando em gritar Entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio pra fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos É aula, é desejo É sonho, é ternura O casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se falo pra ela Eu mudo sem ela Também é vazio O tempo vai O tempo vem A vida passa E eu sem ninguém Cadê você? E nunca mais apareceu Aí, aqui E não voltou Pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você? E nunca mais apareceu Aqui E não voltou Pra me fazer sorrir Então cadê você? É isso aí, né galera? Ó, eu tenho que cantar Essa música, gente Porque Essa música é o hino Entendeu? Todo mundo sabe Cantar essa música, gente É igual Boate Azul Eu acho que essa ainda Tem gente que não sabe Cantar Boate Azul E sabe cantar essa Deixa eu pegar outra viola aqui Porque Eu não vou me atrever A cantar no tom dos caras Né bicho? Ainda mais com essa voz Rasgadinha minha Essa voz Mais ou menos Deixa eu ver isso Que falava Esse menino aí Ele pode até tocar Mais ou menos Mas pra cantar Não vai dar não Porque a voz dele É feia demais É ou não é, Maria? Vamos lá Oh, 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 oh Não vai dar não Não vai dar não Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou Nas suas mãos Mas não posso Esqueci, gente A letra da música Espera aí Deixa eu pegar de novo Ah, menina Esqueci Todo mundo sabe cantar De menos o Gleison Tulli Não decorou a letra Até hoje É porque eu confundo, gente Vamos lá Até bom que eu afino o violão direito Cara, os caras cantam em Mi, velho Você até é doido Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você Você Esqueci o acorde Digo que não quero mais você Ah, tá Puta merda, hein Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Se eu te perder um dia Se eu te perder um dia Eu me afasto, me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo Eu te perder um dia Tô negando as aparências Desfazendo as evidências Mas pra que viver fugido Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras Esqueci a letra Esqueci a letra Cadê menino Cadê menino Eu sei que te amo Chega de mentiras De que? Caralho, bicho Cadê a letra da música De negar o meu desejo Chega de mentiras Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu cu Que eu beijo Eu te entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver Pra mim Cadê a letra da música, velho? Eu me afasto Eu me afasto Me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo Falo coisas que não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Quase que não sai, hein, gente Ô, menino Eu esquecendo a música dos meus ídolos Chitalzinho e Chororó Ô, meu Deus do céu Cabeça oca, né, gente Vamos ver quem tá aqui, ó Vamos ver quem tá aí Alan Torelli Patrícia Meira Pathy, um abraço Elivone Campos Priscila Novaes Alexandre Gambirazzi Rafa Rossoni Ô, gente Não dá pra ver todo mundo não, tá É porque às vezes É o que tá aqui na minha frente Que eu vejo Então vamos lá, né, galera Quase acabando Mas ainda tem um tiquinho, viu Então vamos lá Deixa eu guardar essa viola aqui Mais tarde eu vou pegá-la de novo Pra terminar Agora Essa música Também é um clássico Do sertanejo brega, né Um clássico do sertanejo brega Que está no disco Estrada da Vida Dos inoxidáveis Milionário José Rico E eu também gravei essa música No disco brega rock Tecnopop Ouçam aí, galera Nas plataformas digitais Gleison Túlio Não só o disco Brega rock Tecnopop Mas tem mais de 30 40 discos meus aí Disponíveis Em todas as plataformas digitais Ô Léo Diria Você está aí ainda, né Meu filho Um abraço pra você Talentosíssimo amigo Querido O Léo Diria Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Que mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Do amor Para o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Do amor Para o meu coração Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Esta solidão Do amor Para o meu coração Amor Eu não posso acreditar Se foi mesmo Se foi mesmo você Se foi mesmo você Que mandou me avisar Porque se foi verdade Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Esta solidão Do amor Para o meu coração 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 Olha quem está Olha quem está E muito tempo E muito tempo acordado Já cansado Já cansado De tanto sofrer Esta noite Dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu Você apareceu Em meu quarto Sorrindo Me estendeu a mão Se atirou Em meus braços E beijou-me Oh emoção E matando A paixão recolhida O delírio De felicidade Em soluços Você me dizia Amor E saudade De repente Em menos de minuto Você se transformou Num vulto E logo Desapareceu De repente Em menos de minuto Você se transformou Num vulto E logo Desapareceu Quando acordei Não te vi Que desespero Minhas lágrimas Molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem Como é maravilhoso Sonhar com você Amor Como é triste Acordar E não te ver E não te ver Pegava e pedia pra cantar E ele cantava Eu acho que essas músicas Tipo do You wanna dance Tem esse Tem essa influência A música brega Tem essa influência Essa e tantas outras Né galera Inclusive a próxima live Que eu vou fazer Vai ser do Elvis Isso é barango demais Eu quero até tocar Esse trem aqui Agora Vou achar esse trem aqui Pera aí Vamos lá no AZL AZL Lyrics Em homenagem a Maria Bessa Elvis Presley Eu acho que vou cantar As duas mais baranguinhas Do Elvis Que tem esse negócio Da música brega Eu acho que influenciou também Esses cantores brega Assim Né Brasileiros Só que eu coloquei O negócio aqui Tudo errado Porra Burro Pra cacete Porra Porra Escrevi o negócio Errado De novo Gente Tá foda Tá foda Não vai dar Olha se isso aí Não é barango pra caralho Gente É Kiss me, my darling, be mine tonight Tomorrow will be too late It's now or never, my love won't wait When I first saw you, with your smile so tender My heart was captured, my soul surrendered I spent a lifetime, waiting for the right time Now that you're near, the time is here, at last It's now or never, come hold me tight Kiss me, my darling, be mine tonight Tomorrow will be too late It's now or never, my love won't wait Just like a willow, we require an ocean We've lost true love, and sweet devotion Your lips excite me, let your arms evide me For there's no end, we'll meet again Tonight It's now or never, my love won't wait It's now or never, my love won't wait It's now or never, my love won't wait Kiss me, my darling, be mine tonight Tomorrow will be too late It's now or never, my love won't wait It's now or never, my love won't wait It's now or never, my love won't wait Ah, meu Deus do céu, gente, é isso mesmo Outra que é baranguíssima do Elvis Também que tem tudo a ver com brega rock, galera É isso aqui, ó Maria, pra você, tá? É difícil cantar esse estrenho, gente Kiss me, girl While we still have this feeling, oh, hold me close I'll never let me go, oh, cause tomorrow can be so uncertain Love can fly and leeches hurt you Kiss me quick because I love you so, love you so, love you so Kiss me quick and make my heart go crazy Sign the sign and whisper all so long Tell me that tonight will last forever Say that we'll leave me never Kiss me quick because I love you so, love you so, love me Let the band keep playing While we've also waited Let the band keep playing Let the band keep playing Let the band keep playing That you never stop Kiss me quick, your skin stand is waiting Cause your lips, your lips, your lips are long And the kiss will open heaven's door And we'll stay stayed forever more Kiss me quick because I love you so, love you so, love you so, love you so Kiss me quick because I love you so, love you so, love you so, hmm, it's unique Because I love you so Tem aquela também, gente. Essa eu não vou saber cantar, não. É... Eu adoro essa música, mas tem tudo a ver com esse negócio barango Nossa, essa é bonita demais Eu tenho que ensaiar ela Nossa, essa música é bonita demais Essa música é bonita demais, gente E a baranga também Mas ela é bonita pra caralho Como é que é? Ah, será que eu vou conseguir? Well, look When you kiss my heart on fire Burning with a strange desire And I know this time I kiss you That new heart, you're gonna fight you So, my darling, please surrender Surrender All your love so warm and tender Surrender Let me hold you in my arms, dear While the moon shines bright above me All the stars will tell the story Of your love and tower's glory Let us take this night of magic May the night, the night of love Won't you please surrender to me Surrender Surrender Your lips, your arms, your heart, dear Surrender Be mine forever Be mine Tonight Oh, 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 oh Ele deu a vozinha Alright 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 Vou aproveitar, né Eu tô no Elvis Elvis Presley Israel時 eант Alright Maria Pra você We call in the trap I can't walk up Because I love you too much, baby Why can't you see What you're doing to me When you don't believe the word I say We can move on together We're suspicious minds Suspicious minds And we can build a dream For suspicious minds So if an old friend I know It's all about to say hello What I still see Suspicious in your eyes Here I go again Ask me where I've been You can see the tears I'm real I'm crying Well I'm crying We can go on together We're suspicious minds Suspicious minds And we can feel the dreams For suspicious minds So let our love survive No, no, no I'll dry the tears from the rise No, no, no No, no, no I'll never, never lie to you Oh, no, no, no I'm crying Oh, no, no, no I don't know You can feel the truth I'm crying Oh, no, no I can't walk out Yeah, yeah Oh, because I love you too much, baby Don't you know that we caught any track Oh, I can't hold that Because I love you too much, baby O Elvis tem essas coisas assim Agora, tem um cara que tem a manha de fazer isso no Brasil Que é o cara que... Ele e o José Rico, gente Ele, Chororó e o José Rico são linha de frente E esse cara, ele usa todas as técnicas Num jeito só de cantar, quer ver? Eu vou tentar imitar ele, mas quem sou eu, né, gente? O cara é um ícone E ele não tem a voz que ele tem, não Mas eu vou só pra mostrar pra vocês O tanto de técnico que ele usa Ele chora, ele põe falsete Ele põe a voz rouca Ele põe a voz de todo jeito Que é o Dalvan, galera Cara dos mais fodas que a gente tem na música brasileira Quem conhece aí? Dudu que Dalvan Fala comigo aí, gente Eu não posso nem... Eu não posso nem puxar no tom do original dos caras Que é muito alto É alto pra cacete É alto pra cacete, porra É... letra Daqui a pouco nós vamos chegar no final, viu, gente Eu tive que escolher muita música Porque se eu não deixasse cantar alguma Mãe ia achar ruim comigo, entendeu? Então o repertório ia ficar... Teve que ficar grande Ó Aqui, ó Eu queria ser A cama que ela dei Eu queria ser Seu primeiro amor Eu também queria Ser seu travesseiro Pra encostar no rosto Da mais linda flor Eu queria ser O homem que ela ama E ganhar seus beijos E abraço apertador Na face da terra Eu sou tão pequeno Sou menos que nada Sou pobre e coitado Mulher maravilha Modelo do mundo É uma pirâmide De muito sucesso Para o mundo inteiro Revelo cantando Cair nos seus braços Só para Deus Para Deus eu peço Só nessa primeira frase A mulher Eu queria Ser A cama que ela deita Eu queria ser Seu primeiro amor Ah menino Sistema é bruto Essa música vai pra Clarinha Clarinha fala Eu sou a ciganinha mais bonita do mundo Ela fala no disco Ela tinha uns seis anos Seis anos mais ou menos É Ela tinha uns seis anos Ela falou isso lá no disco Ouçam A Ciganinha Você é a ciganinha Dona do meu coração Você é a ciganinha Dona do meu coração Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou falar com seus pais Quero saber Se eles concordam com o casamento entre eu e você Eu já estou pensando Se ele não vai aceitar nossos planos Só porque Eu não tenho sangue cigano Você é a ciganinha Dona do meu coração Você é a ciganinha Dona do meu coração Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Te amo, Clarinha Vamos ver se eu lendo Mas também tá no disco A cada dia que se passa Mais distante Um rosto tão bonito Se perdeu Na indiferença É pena que esse amor Não teve coisa Tanto Os sonhos que sonhamos Tem segredo Vá com Deus Que o amor ainda está aqui Vá com Deus Tente sorrir por mim Amor meu Se o destino tá traçado Se o destino tá traçado Nós vivemos lado a lado Vá com Deus Aí o cara fala Pô, o Gleison Túlio fez uma live Só de brega Só porque não tem reperto Gente, eu toquei Eu toco porque eu gosto Eu gosto mesmo Eu gosto pra caceta Aqui ó Vocês podem ver na minha coleção aqui Tem tudo que vocês imaginarem Amado Batista Olha ela aí Roberta Miranda Não dá pra ver por causa do reflexo Tá vendo Sem contar as fitas Que eu tenho da Roberta Miranda Sem contar os discos Que eu tenho Essa mulher é bruta Viu gente E tem muita coisa aqui Viu gente Só de CD Fora os vinil Eu gosto mesmo Entendeu Por isso que eu toco Eu só toco o que eu gosto Gente Vocês acham Se eu tô tocando aqui Pra fazer médio pros outros É igual eu toquei aquela música Abre o jogo Acabo Pra que esconder Esse falso amor É porque eu gosto gente Entendeu Rogerão vai falar assim Ele é barango mesmo Pode falar Rogerão É isso aí gente Vou lembrar uma aqui também De um cara Eu vou Cara eu aprendi essa música Quando eu tinha os oito anos Os oito de Jânio Como diz o Tidirica Os oito de Jânio Oh nininho lindo Oh Mágico Neninho Garcião É Vamos ver se eu lembro dessa aqui Pra Maria também Que ela gosta Sou Geraldo Mello Me ensinou a tocar essa música Meu professor de violão Lá de Peleopoldo Tomei três meses de aula com ele Sentada na porta Em sua cadeira De rodas ficava Seus olhos tão lindos Sem ter alegria Tão triste chorava Mas quando eu passava A sua tristeza Chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina Era a felicidade Que eu tanto esperei Mas não tive coragem Depois lhe falei Do meu grande amor E agora por onde ela anda Eu não sei Hoje eu vivo sofrendo E sem alegria Esqueci Não tive coragem Bastante Pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira De rodas Tudo eu daria pra ver Novamente sorrir É, oi Então tá Esse também é barango Eu gravei essa música também É a última música É a penúltima música do disco Vai especialmente Pra Luciana Almeida Aí Lu Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis Que que Esqueci a letra Desfez do meu amor Que pena E aí Hoje é você Que está sofrendo amor Hoje sou eu Quem não te quer O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer O que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Faz É difícil cantar isso Faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena amor Isso é barango demais Por isso que eu gravei Mas é legal pra caralho Tem outra também Que eu quero gravar ainda Se eu for gravar Se eu for gravar O tecno O tecno Brega Rock 2 Eu vou gravar uma da Paula Fernandes Que eu acho que tem tudo a ver Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai se entregar pra mim Uma primeira vez Ou então o meio amado Batista Vai se entregar pra mim Uma primeira vez Não diga que não Isso é bom também pra caralho Dá uma versão brega boa Dá mesmo Então galera Eu vou encerrar aqui Com uma barangagem Mas que não é barango Mas que é Entendeu? Vou mandar essa música Pro meu putão Do meu amigo Rogerão Essa música Tá num disco Que a gente gosta Que chama-se Sociedade da Grã-Ordem Cavernista Que se toda música brega Fosse feita desse jeito Né? Ou esses sertanejos Universitários aí Novos A gente tava feito Ao chegar do interior Inocente, pura e besta Fui morar em Ipanema Fui morar em Ipanema Ver teatro e ver cinema Era minha distração Foi numa sessão das dez Que você me apareceu E ofereceu pipoca Eu aceitei E logo em troca Eu contigo me casei Curtiu com meu corpo Por mais de dez anos E depois de tal engano Foi você Que me deixou Como outra Curtiu com meu corpo Por mais de dez anos Foi tamanho desse encanto Tanto Que o cinema Incendio É, o Raul Zito, gente Isso é Raul Zito Vamos lá Mais um do Raul Zito Que tem tudo a ver Com esse trem e tudo Se eu conseguir fechar Essa borsa Desse negócio aqui Pera aí Não é possível Que você vai me travar agora Menino Chumbrega os night Essa também gravei Um pedacinho dela No meu disco Vamos chegando ao final Né, galera Tocando as últimas músicas As três últimas As quatro últimas Na verdade Hoje a live foi grande Que eu não podia deixar de fora Algumas músicas, sacou? Ainda mais que eu não devo Tocar esse repertório Nunca mais na minha vida Cadê o resto do trem? Vou mostrar mais Vamos lá Eu dedico essa música A primeira garota Que tá sentada ali na frente Obrigado Tu és o grande amor Da minha vida Pois você é minha querida E por você eu sinto calor A delícia eu já ver O escrito love Ainda hoje me comove Me causando imensa dor Eu me lembro Do dia em que você entrou em um bode Quebrou minha vitrola E minha coleção de Pink Floyd Eu sei Que eu não vou ficar aqui sozinho Pois eu sei Que existe um careta Um careta em meu caminho Nada me interessa Nesse instante Nem o flávio do cavalcante Que ao seu lado eu curtia na TV Na TV Nessa sala Hoje eu peço arrego Não tenho paz Nem tenho sossego Hoje eu vivo somente a sofrer A sofrer E até Até o filme que eu vejo em cartaz Conta a nossa história E por isso Por isso eu sofro muito mais Eu sei Que dia a dia aumenta o meu desejo E não tem pé que se cola Que sacie A delícia dos seus beijos Quando eu me declarava Você ria E no auge da minha dormia Eu citava Shakespeare Não posso sentir cheiro de lasanha Me lembro logo das casas da planha Onde iamos nos divertir Divertir Mas hoje O meu Samsung é hard e gradiente Toca no mesmo embalo quente Pra lembrar do teu calor E então Eu voltei com a moçada lá do pier Mas pra eles é careta se alguém Se alguém falar de amor Na faculdade de agronomia Numa aula de energia Bem em frente ao professor Eu tive um gelique desgraçado Eu vi você surgindo ao meu lado No caderno do colega Nestor Nestor É por isso É por isso que agora em diante Pelos cinco mil alto-falantes Eu vou mandar berrar o dia inteiro Que você é O meu máximo Denominador Tinha que ter ido lá em cima, né? Hã, menino Hã, menino Eu nunca pensei Maria Que tivesse fim O amor que você Dedicou a mim Foi tudo mentira Eu acreditei Você me enganou Me abandonou Juro que chorei Juro que chorei Vivo a implorar Vivo a implorar Mas você não quer No meu coração Faz o que bem quer Mas o tempo passa Eu sou infeliz Mas serei feliz E você vai ver E você vai ver Você não Esqueci Lembrou Do mal que me fez Só espero um dia Chega a sua vez Você vai sentir Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem o meu carinho Você não vai ficar Você não vai ficar Vai sentir Saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Isso aí galera Muito obrigado Galera que entrou E agora Vamos ver quem está aí Alexandre Gambirazzi Elivone Campos Christian meu brother Valeu Luciana Almeida Natália Santos Beijo Beijo para Natália Santos Luciana Galdino Lu Almeida Lu Obrigado viu Lu Você está aí até agora Povo animado lá da sua casa Maravilha Galera Vou tocar as duas últimas Obrigado a galera Que ficou até o final Que hoje a live foi grande Foi grande pra cacete A live grande do cacete Mas é isso mesmo Nair Passos Martins Abraço para você também Agora vou tocar as últimas duas Que é especialmente para Maria Entendeu Que também Contribui muito Para o estilo brega brasileiro Vou pegar esse violão aqui Porque essas músicas são altas né E eu não vou ficar cantando Esse stand alto mais não Então As duas últimas galera Maria Essas duas são para você Só um para você Escaluz os instrumentos não afinam né gente O sistema é bruto Quem mais está aí Preto Braga Rafa Rossoni Meu brother Vamos ver quem lembra dessa hein Vamos ver Ah vou cantar no tom original mesmo né Vou pegar outra viola aqui Espera aí Até pegar uma paleta né gente Tem que fazer jus ao brega Para tocar essas músicas tem que tocar com a paletinha né E a próxima live galera Sem ser nesse domingo No próximo No outro ainda Semana que vem eu não vou fazer live nos domingos Porque eu vou estar viajando E A próxima vai ser Gleison Túlio Canta Elvis Presley Para vocês beleza Se Deus quiser Valeu Muito obrigado A galera ficou aí até agora A galera que entrou um pouquinho A galera que chegou mais tarde Muito obrigado Pela presença de todos aí Valeu demais Espero que a gente se encontre mais e mais Vou tocar as duas últimas Para a gente ir embora Valeu Maria Pra você tá Só uma finestra direita Temperatura muito alta As madeiras ficam tudo doidas A galera que chegou mais e mais Tenho um coração Dividido entre a esperança e a razão Tenho um coração Bem melhor que não tivera Esse coração Não consegue se conter a ouvir tua voz Pobre coração Tem pescavo da ternura Tender a ser um peixe Para em seu líquido aquário Aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te cantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Um peixe Ele canta um peixe Ele dá tipo um espirrozinho, né? Um peixe Para enfeitar, decorar sua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Quem dera ser um peixe Para em seu líquido aquário Aquário mesmo Estou cantando aquário, gente Peraí Quem dera ser um peixe Para em seu líquido aquário Aquário mesmo Líquido aquário Quem dera ser um peixe Para em seu líquido aquário Mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encontrar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar, decorar sua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Para ouvirmos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti É isso aí, galera Muito obrigado Pela presença de todos vocês Valeu demais da conta Eu tive que tocar Com a camisa hoje colorida E tem que ser Com o peito aberto, né, gente? Faltou só uma Uma touca colorida Abrir mais assim Botar mais a gola Faltou também Uma correntinha Com um crucifixo aqui Aqueles heavy metal E uma touca colorida E um oxo colorido Mas eu deixei Minhas coisas todas Em Pedro Leopoldo Ainda não trouxe tudo pra cá Então Valeu, galera Desculpem aí pelo Tinha que estar mais caracterizado Hoje, né? Mas pelo menos Eu botei uma camisa baranguinha Com a golinha assim Deu pra imitar Elvis Ladies and gentlemen Agora eu vou tocar Uma música que é Baranga demais Que tem aquele famoso ritmo Que não pode faltar Nas músicas bregas Nas músicas bregas Que é o famoso Jaqueline Né? Vocês já ouviram falar Desse ritmo no violão? Jaqueline Essa música também É das mais barangas do mundo Viu, gente? Mas eu vou tocar Em minha homenagem a Maria E homenagem ao Jaqueline Que é o Jaqueline 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 Maria Foi numa festa Gelo e tuba livre E na vitola O esquiador A meia luz O som de Johnny Rivers Aquele tempo Que você sonhou Senti na pele A sua energia Quando peguei De leve a sua mão A noite inteira Passa no segundo O tempo voa Mais do que a canção Quase no fim da festa Um beijo Então você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava Do you wanna dance E te abraçava Do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais Não faz mal Yeah Eu perguntava Do you wanna dance E te abraçava Do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais Não faz mal Foi numa festa Gelo e tuba livre E na vitola O esquiador A meia luz O som de Johnny Rivers Aquele tempo Aquele tempo Que você sonhou Senti na pele A sua energia Quando peguei De leve a sua mão A noite inteira Passa no segundo O tempo voa Mais do que a canção Quase no fim da festa Um beijo Então você se rendeu Você é rock'n'roll Também Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava Do you wanna dance E te abraçava Do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais Não faz mal Yeah Eu perguntava Do you wanna dance E te abraçava Do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais Não faz mal Yeah Yeah Eu perguntava Do you wanna dance E te abraçava Do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais Não faz mal Yeah Eu perguntava Do you wanna dance E te abraçava Do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais Não faz mal Yeah Lembrar você Um sonho a mais Não faz mal Valeu galera Obrigado Boa tarde Valeu demais Quem não assistiu E quiser E quiser mostrar pra alguém Quem assistiu E quiser mostrar pra alguém Que não assistiu É só botar o replay aí Confira Comigo No replay Foi 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 ele O Crack Da Camisa Número 9 Quando eram rodados Redondos 20 do segundo tempo Tchau galera Obrigado Tamo junto Alright Tchau 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 tchau